Já estamos de volta. Os tradicionais trenzinhos de Itanhaém podem estar com os dias contados. A prefeitura exige da empresa uma série de documentos para que possa atender a população como transporte coletivo. Eles se tornaram uma marca de Itanhaém. Mais gostoso para andar, para passear, para tomar ar. É uma benção. Melhor que o ônibus. Que Deus, muito. Minhas netas quando vem adoram andar, passear de bondinha, minhas filhas. Eu vim para cá há pouco tempo, mas quando elas vêm, adoram fazer isso aqui. Para os moradores, são essenciais. O ônibus passa cheio. A gente tem que pegar os botinhos também, né? Esse tipo de transporte já existe há 59 anos na cidade de Itanhaém. É também um dos pontos turísticos da cidade. O custo da passagem é de R$ 3,00. E o trenzinho entra em locais onde o ônibus muitas vezes não passa. Onde que eu moro esse Bratel 2, o ônibus não passa lá. Depende dele. Se acabar, vai fazer muita falta. Faz. Faz muita falta. Muita falta mesmo. Todo mundo que mora lá depende muito dele. Se tirar, a gente não sabe como vai fazer. Só que agora os trenzinhos estão no meio de uma polêmica. Os veículos podem parar de circular na cidade. A prefeitura deu um prazo de até o dia 2 de junho para a empresa regularizar uma série de documentações. Só a partir daí, quando tudo estiver ok, será emitido o alvará. Os donos da empresa vão solicitar um novo prazo para a entrega dessa documentação. O bondinho é excelente. Os rapazes são super educados. Eles ajudam as pessoas deficientes, os idosos. Quando nós estamos com pacote, carrinho, coisa pesada, eles vêm ajudar. Então, isso o ônibus não faz. Enquanto não se define o futuro do tradicional transporte de Itanhaém, a população que depende dos trenzinhos faz um apelo. O bondinho não pode sair da cidade. É tradição. E, além do mais, ele serve muito à população. E é muito útil para a gente, gente. Vamos lutar para que eles não saiam. O bondinho é relíquia de Itanhaém. Então, a gente não pode deixar acabar o bondinho, né? Muito bom. É, e a gente espera também que tudo se regularize. Por meio de nota, a prefeitura de Itanhaém diz que aguarda a apresentação da documentação que comprove as condições exigidas em lei para a renovação de alvará. Pois tais providências são necessárias para preservar a segurança no trânsito e também dos usuários. Nós tentamos falar com a empresa responsável pelos trenzinhos, mas não tivemos resposta.